Pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e vamos aqui trazer um comunicado importante para quem está com Bolsa Família cancelado. Pessoal, algumas pessoas estão entrando em contato com a ouvidoria do MDS pelo WhatsApp e já estão obtendo a seguinte informação. Olha só, obrigado por aguardar, seu benefício encontra-se cancelado com motivo de fim de restrição específica, ou seja, o motivo fim de restrição específica indica que a família já regularizou a situação que estava fazendo com que os seus benefícios estivessem cancelados antes. Dessa forma, a família pode agora solicitar a gestão municipal do programa Bolsa Família que seja realizada a reversão do cancelamento do seu benefício, considerando os prazos legais disponíveis. Caso o gestor não tenha acesso para solicitar a reversão, é necessário aguardar a concessão através do sistema automatizado do governo federal. Não existe um prazo definido para a realização dessa concessão. Então, pessoal, olha só, é importante ressaltar aqui que os beneficiários que foram cancelados e se encontram com fim de restrição específica é porque já regularizaram a situação e já estão aptos a voltar a receber o Bolsa Família. Porém, é necessário que o beneficiário se dirija até um centro de referência em assistência social e esteja solicitando ao gestor a reversão do cancelamento. Muitas pessoas não sabem disso. Então, para que de fato você volte a receber o recurso, é necessário também comparecer ao CRAS e solicitar essa reversão manualmente. Caso contrário, o beneficiário pode levar tempos para voltar a receber o recurso, porque pelo próprio sistema do governo federal, não há um prazo específico para a liberação do benefício. Então, só resumindo aqui, você que teve o Bolsa Família cancelado e está com a situação fim de restrição específica, procure o setor do CRAS e solicita a reversão do cancelamento para você voltar a receber o seu benefício novamente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Compartilhe essa informação. Se inscrevam em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus!